Quanto custa esse produto, Felipe? Pode passar na máquina registradora. Vai lá, passa o dinheirinho. Agora pega outro produto, Felipe, tá certo? Quanto custa, Felipe, esse produto? Tem outro jeito, Sara, de fazer R$2,00 com o dinheiro que tá aqui? Como? Deixa a tia Glaucia agora. Aí, deixa passar. O Felipe confere pra ver se o valor tá certo. Tá certo, Felipe? Tá certo o valor? A Sara tá te dando? Pode entregar outro produto. Glaucia. Vai lá. Passou os produtos. Espera aí, vamos lá. Vamos lá. Como que deu lá? O que tem lá, Sofia? Esse aqui, olha. Quanto que tem? Quanto que vale? Três? Mostra lá. E quanto que você pegou em notinha? Três aqui? Dinheiro? Não? O que que tá... E cadê? Não pode ter. Pega lá, então. O que que tá sobrando? Tá faltando? Você pegou. E agora? Quanto tem? Três. Reais. Você passou pro Luca? Passa o dinheirinho lá pro Luca, então. O que pode, né? O pode não custa três reais. Vai lá, então. E continua, vem cadê. Pega lá, vem cadê. E agora? É aí. Não pode ter. Não pode ter.